E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max. Pessoal, pra quem viu o último episódio da série, viu que a gente deu uma avançada bacana, tanto lateralmente quanto na main questline, ou seja, nas quests laterais, né, quanto nas quests principais, até que a gente chegou no ponto de ter que chegar aqui em Subdunas, né, que é um território realmente extremamente agressivo e difícil de se entrar, ok? E aí, qual que é a parada? Eu tô deixando muita coisa pra trás por tá focando na história principal do jogo. Eu até conseguiria fazer esse ponto aqui, mas eu acho que a princípio, nesse vídeo de hoje, o que eu vou fazer vai ser dar uma limpada em todas as regiões. Começando aqui pela região do Colossus, depois aqui na região do Black Mouth, depois na região do Gutgash, limpar toda a região do Gutgash, aí limpar toda a região aqui do Pink Eye e tal. Qual que é a parada? Eu perguntei pro pessoal no Twitter se eles queriam que eu filmasse, e o pessoal falou assim, a gente quer que você filme. Mas é que, é bem repetitivo, essa é a real. Porque o progresso, como que ele é? Eu vou chegar no balão, eu vou subir no balão, eu vou descolar a gasolina, né, soltar, tem todo um puzzle pra liberar o balão. E aí, quando eu estiver lá no alto, eu vou marcar todos os pontos, vou limpar aquele terreno inteiro, e aí eu vou trocar pro próximo. Limpar o terreno é divertido? É divertido de se fazer, de se jogar e tal. Porque, por exemplo, tem muita treta e fãs, muita porradaria, muita finalização, o personagem vai melhorando cada vez mais e tal. Mas, é repetitivo, tá ligado? De uma certa maneira é repetitivo. Então assim, eu vou tentar trazer pra vocês, de uma maneira que fique dinâmico, ou seja, cada um desses vídeos vai ter o que? O terreno que eu vou explorar, uma etapa destruindo torres, uma etapa destruindo snipers, uma etapa invadindo o cenário, uma etapa matando... Mano, essas larvas aqui, ai, que eu tô com a vida cheia, mas é que eu só vou usar mais isso aqui uma vez também, então foda-se. Então, é um processo bem, bem, bem complexo, longo e demorado e muitas vezes repetitivo, tá? Então eu vou tentar trazer esse conteúdo de uma maneira bem divertida, bem animada, né? Eu vou tentar não ser chato com o conteúdo, mas ainda assim eu posso dizer que é muita coisa, tá? É muito detalhezinho, é muita coisinha e é isso, só avisando. Eu vou trazer então, mas de uma maneira que seja bem dinâmica, eu vou cortar muito os vídeos. Cara, eu não tô conseguindo subir aqui, ó. E às vezes a gente vai se encarar em situações tipo essa, que tem uma escada ali, mas eu não alcanço. Tem uma porta aqui, mas eu não abro. Tem uma saída lá, mas não é por aqui. E aí eu tô preso, olha que beleza, olha aí que... Olha aí, amigo, que beleza, amigo. Vamos ver se eu consigo vir por aqui agora, passar por fora. Da outra vez eu caí por essa colina, talvez eu consiga dar a volta por aqui. Ah, aqui, ó, porra, olha aqui. Mano, sério, que essa altura do campeonato, os caras estão colocando uns negocinhos... Ô, filha da puta, não me assusta não. Vamos pegar essa sucata, vamos soltar essa escada aqui, né? Baixa ela, é importante que ela seja colocada para a próxima vez que eu vier aqui. E vamos subir já com esse negócio que provavelmente vai estar sem gasolina no balão, né? Senão eles nem iam deixar essa gasolina aqui boiando aqui para nós. Ok, por enquanto eu não preciso colocar aqui. Eu quero soltar essa parada. Deixa eu soltar essa paradinha por aqui. E eu acho que eu tenho que mexer aqui? Tem, eu tenho que interagir. Eu acho que ele vai abaixar a escada. Ou não, porque não tem gasolina. Aí a gente vai pegar isso aqui, pegar e abastecer. É isso? Não é. Calma. Ah, tá, acho que eu já sei. É por aqui, ó. Ah, garoto. Isso aqui eu nunca tinha trombado com um negócio desse pelo jogo. Então vamos lá. Subidinha. Caralho, que ba... Você é louco? Só me diz que eu não precisava ter acesso da gasolina. Vai. Me deixa fazer o processo aqui sem a gasolina. Vamos ver. Aí, garoto. Não precisou da gasolina. Ok. Ah, eu deixei a sucata para trás. Então eu vou mostrar aqui como vai ser o processo. Aí eu corto, dou uma limpada. Sempre que tiver uma base legal, um negócio interessante, eu volto. E a gente vai tentar deixar isso da maneira mais dinâmica possível. Ah, e onde com o mínimo de tempo eu consiga liberar o máximo de coisas, tá? O objetivo, resumidamente, é esse. É bom que os snipers não estejam me vendo. Já pensou se eles toram o meu balão? Ia ser engraçado, né? Pau! Então a gente vem agora aqui, dá uma encarada master no terreno. Vamos ver, ó. Ó, ali é um espantalho. Aqui tem um acampamento. Aqui tem um sniper. Ali tem um... Alguma coisa que eu não sei o que que é. Ali tem outro espantalho. Ali tem um acampamento de chefe da matinha. Caralho, isso aqui é difícil, hein, mano? Isso aqui vai ser foda. Vamos matar um boss. Vai ter boss. Nada por aqui. Barulho de carros aqui. Ali é o forte do JIT, porque a gente tá na região dele, querendo ou não. Fecha o binóculo, libera os pontos. Eu acho que nesse ponto aqui vai ter pouca coisa pra fazer. Nossa, o acampamento vai ser boladaço, né? Vamos ver. Relaxa aí, amigo. Eu tô tranquilo aqui. Por que você tá nervoso aí embaixo? Relaxa, relaxa, jovem. Tem uma corrida da morte ali. Tem um franco atirador aqui. Sai do mapa. Mais nada, né? Terreno limpo? Terreno limpo. Ok. Então a gente vai descer, mano. Na moral, eu vou atacar o acampamento do Stunk Gun. Acho que eu nunca ataquei um acampamento que tem boss, assim. Que tem chefão. Eu não sei. A gente vai ver agora. E eu vou lá atacar aquele acampamento. O Max tá boladão. Pra quem não viu o último episódio, eu bolei o Max. O meu carro tá boladão. O meu arpão tá boladão. Tá tudo boladão, like. O bagulho aqui tá louco. Chegamos aqui. Depois de liberar todo o terreno. Olha os carinha ali, ó. Querendo atacar a gente, ó. Provavelmente chamei a atenção. Mais atenção do que deveria chamar. Pegamos umas catasinhas leves. Desce a escadinha. Desce. Tem gasolina aqui. Acho que eles deixaram pro meu carro, velho. Eu vou levar. Porque se um desses otários quiser me atacar, a gente já manda... Mano, manda explosão no bagulho. Nossa, o maluco escorrendo. Que nojo. Que nojo. Vou abastecer o carro. Faz tempo que eu não abasteço ele. Apesar que eu acho que nem precisa. Vamos só colocar um pouquinho de gasolina só pra completar. Ah, eu falei pra vocês que não precisava. Remessa a porra pra lá, vai. Tchau. Tchau, galão. Daqui a pouco, qualquer coisa, eu volto e pego você aí. Então eu liberei alguns pontos. Esse aqui eu acho que vai ser o principal. Tem uns pontos que tem informação, ó. Uma tarefa prolongada. Use uma rampa pra realizar um salto épico. Então meu próximo maluco realmente vai ser destruir o acampamento ali. Quero destruir um acampamento que tem um boss. Um líder de martilha. Porque aí vai ser bem interessante. Algo que eu não fiz, jovens. Algo que eu ainda não fiz. E vamos ver o que que libera, né. Ali, né, ó. Oi, vem comigo, amigo. Me acompanha. Ah, uma coisa que eu não fiz também é atacar comboios, né. Uma parada que eu preciso fazer ainda nesse jogo. Ir pra cima de um comboião. Comboião. Puxa isso aqui. O que você pode me dizer sobre isso? Eu não sei. Há too many ducs e tons e doutes que você quer dizer, por certeza. Puxa isso aqui. Vai, 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 vai. Boa. Puxamos. Ok, isso aqui é um esconderijo. Aparentemente não é um lugar muito fácil. Eu até espero que não seja mesmo. Quero treta. Vamos pra porrada. Ó, relíquia histórica. Uma, duas insígnias, seis sucatas e uma peça da fazenda de larvas, que também é interessante. Opa. E ali tem um cara que eu preciso destruir bem rápido. Já comecei sentando o cacete nesse aqui. Bloqueando esse aqui louco. Nossa, toma essa quebrada no braço aí, amigo. Ô, amigo. Ô, filha da puta. O cara me tacou quinta sacada, mano. Tenho que pegar um cara e focar nele até ele morrer, velho. Na moral. Otário. Otário na parede, hein. Falei que é uma piranha, filho. Assassinato em fúria. Vamos derrubar esse trouxa aqui. Esse maluco é chato, né? Eu não gosto desse maluco, mano. Explodir esse cara é uma das coisas que eu mais curto nesse jogo, na moral. Tem mais inimiga aqui nessa porra. Vamos limpar tudo aqui. Comeu a comida de cachorro, né? Que cai sempre bem a comida do Jinky D. No lugar de levar a comida pro meu dog, eu como ela. Aqui é assim, mano. Fábrica de gordos do Damiano, lembrei agora. Beleza, peguei uma sucatzinha. Vamos estourar essa porta. Ali tem uma porta que eu preciso explodir, né? Vou pegar esse tanque que tá dando pala aqui. Chega bem pertinho dela. Incendei o coração. Arremesso o galão. Dá uma corredozinha. Caralho. Opa, isso aqui é importante. Legenda. A todos a justiça que ainda vem aqui. Nós somos expulsos. Os porcos estão vindo com força. Vamos nos encontrar no local roxo. Eles podem ter matado a Nossa Senhora, mas nunca vão destruir nosso espírito. A justiça será feita. Que as águas retornem. Ok. Peguei no bloco aqui, ó. Já sentei o cacete. Colei na parede aqui, ó. Opa, esse já morreu antes de colar na parede. Agora esse aqui não. Esse aqui vai colar, ó. Tchau, amigo. Vamos ver se não deixei nada por aqui. Não. Vamos continuar fazendo a limpa. Garrafinha de água eu encho daqui a pouco, parça. Ah, não. Já vou encher agora porque vai que dá. Vai que dá merda, né, amigo? Vai que dá merda. Ó, ganhei mais 20% de dano com a arma e mais 40% de durabilidade. Ah, é por causa daquelas skills que eu aumentei no último vídeo, senhores. Aí, ó. Isso é bom. Quer dizer que eu vou chegar dando facada na cabeça. O maluco não vai nem ver de onde veio, vai. Deixa eu dar uma balançada na lâmpada. Não tem nada. Pega aqui a foice e vambora. Daqui a pouco vem o boss, velho. Eu quero o chefão nesse bagulho. Quem é o líder? Quem é que manda nessa porra? Eu quero lidar com esse brother. Essa é a real. Aqui, ó. Não, nenhum de vocês é o chefe. Eu quero o chefe. Opa. Apanhei, hein. Errei duas pauladas, mano. Bati com o idiota. Caralho. A arma tá durando. Ah, quebrou. Pô, tá divertido, hein, a arma. Bloquei aqui, ó. Bloqueou. Beleza. Uou. Desviei. Trouxão. Esse aqui foi assassinado na parede. Esse aqui eu bloqueei. Sentei o cacete nele também. Aí, garoto. Peguei ele antes de conseguir fazer alguma coisa comigo. Ô, caralho. Os dois ficam me revezando aqui a porrada, mano. Os dois querem apanhar junto. Ah, só ele bloqueando. Não adianta nada, amigo. Nossa. Deu o que tuve lá no coração dele. No coração dele saiu pela boca. Sério? Desmantelado. Eliminei a legião do Stank Gun. Foi mais fácil do que eu esperava, senhores. Bem mais fácil do que eu esperava. Peguei o tesourinho. A ameaça do território do Jit desceu consideravelmente. Aqui tem uma peça do projeto que é importante pegar também. Fazenda de larvas, velho. Isso aí é da hora. Isso aí é da hora. Sucatinha marota. Faltam três. Bom, então, primeiro acampamento limpo. Aqui nessa região eu tenho algumas torres. Mais um acampamento. Que é mais um de chefe de matilha. O Stump Grinder tá ali. Então eu vou passar destruindo isso, 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 isso. E indo no Stump Grinder, ok? Então, galera. É o seguinte. Como eu falei, eu vou tentar deixar o vídeo um pouquinho mais curto. Um pouquinho mais... Apesar que não. Isso aqui ainda vai ser interessante fazer. Porque eu vou passar matando a galera, entendeu? Destruindo torre e tal. Pilotando. Então isso aqui ainda vai ser legal. Quando eu sentir que for repetitivo, eu corto. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Ó, tem sucata aqui dando pala. Sucata eu não vou deixar não, senão depois eu vou ter que voltar pra pegar essa porra aqui. Será que 12 de sucata é sacanagem, né, mano? Vale mais a pena ficar correndo pelo deserto e procurando aqueles carros que dão sucata. Isso, isso vale a pena. Aqui sobe. Meu carro tá pra lá, ó. Idiota. Patife, cego. Olha a galera, ele vai reformar na base. Isso que eu gosto de ver. Trabalho, galera. Trabalho. Isso mesmo. Muito bom. Vamos lá. Próxima etapa é esse aqui. Tá consideravelmente perto. Olha o ronco do... Do Magno Opus, aí. É, Tchum, relaxa aí que o bagulho aqui agora vai ser louco, tio. Vamos derrubar tudo, parça. Mano, se eles seguirem a gente, já estão ligados que é o famoso arpão na roda, né? Vamos começar derrubando esse parceiro aqui que tá tranquilo. Deixa eu já colocar a minha próxima marca, que é o Sniper, que tá ali na frente. Ah, não. Estão me tirando. Só pode estar me tirando. Ó, aqui, ó. Se liga, ó. Arpão na roda. Tchau. Já era, ó. Parou o carro. Por isso que eu queria tanto esse arpão, jovem. Essa coisa já era. Atirei na roda, um abraço. Aqui, ó. Tchum. Tchau, amigo. Já era. Não vem mais. Sacou? Se ligou? Por que esse arpão é tão bacana? Ó, e você aqui, amigão? Desculpa, mas não vai ter muita chance aqui, não. Perdão, cara. Vem, vamos comigo. Vamos passear, vai. Já é. Próxima torre, aqui. Tem mais um espantalhão pra destruir. Ó o cara ali com o carro dele quebrado. Oh! O outro ali também. Mano, esse negócio de arrancar a roda e sair fora é muito bom, mano. Ajuda muito o jogo. Ah, que bom. Consegui finalmente explicar pra vocês por que eu queria esse arpão no nível tão alto, né? Tanto trabalho pra fazer um arpão no nível desse. Puta merda. Espantalho tá por aqui. Espantalho! Scarecrow! A real também, eu não vou ficar enrolando com sucata. Porque quando eu quiser sucata, eu vou passando por aqueles acampamentinhos. Dois palitos, eu pego tudo, mano. Ah, esse aqui eu vou ter que subir por aqui, ó. Uou! Ok, cola aqui. Já bota a marca no próximo espantalhito. E vambora, vai. O carro foi segurado pela torre de sniper. Ó o território. Mano, sério. Se do 3 pro 2 demorou, do 2 pro 1 vai ser infinito isso aqui, na moral. É da hora também pra gente conhecer no terreno, né, velho? Tem vários bagulhos muito loucos nesse cenário, sério. O cenário do Mad Max é sensacional. Uma vez um amigo meu narrou um RPG de mesa de Mad Max. E infelizmente eu não participei, mas eu vi os caras jogando. E é um cenário muito bom pra se narrar. Mestre de RPG, fica a dica! Tem alguns... Tem alguns sistemas que já são... Quem mais de RPG sabe do que eu tô falando, né? Tem uns sistemas que já são adaptados pro cenário Mad Max. E fica muito bom. Muito bom, muito bom. Ok, esse é meu alvo. Vamos pra cima. Que o bagulho aqui não tem limites. Não tem, não tem... Eita porra, são 3 snipers. Olha a impressão minha. São 3 snipers, velho. Caralho. Agora eu tô sentindo que teremos um desafio a altura, senhores. Agora sim. Agora eu tô sentindo firmeza, velho. Na moral. É isso que eu queria desde o começo. Desde o começo. Uou, tô uma bela snipada na jaca. Peguei mais um. Boa, garoto. Solta o gancho dele, porque tem mais um ali em cima que eu tô ligado. Caralho, tio. É isso que eu queria, jovens. Ok, o acampamento foi alertado. A gente tá tomando bomba pra caralho aqui na véia. Eita porra. Agora sim, jovens. Ficou maneiro. Bem, mais uma torrinha. Beleza, falta só essa aqui, ó. Boa, garoto. Quatro torres caídas. Tô vendo o sniper de longe. A gente vai dar uma aproximada dele aqui. Já estudei ele. Aquele tanque de gás ali que tem por ali, ó. O tanque, o tanque, o tanque, o tanque. Puxa essa bagaça aí. Beleza, derrubamos. O sniper já tá ali me mandando bala, véi. Nossa senhora, véi. O tiro do sniper faz barulho, pelo menos, né? Ih, caralho. Não tô com visão dele, não. Toma mais um aqui. Já era, menos um sniper. Falta só uma paradinha aqui, amigo. Recarrega aí. Beleza. Esse vai ser treta, jovens. Agora eu gostei. Agora, agora vai. Me segura. Uou. Pera aí, volta aí. Volta pro carro. Eu preciso que você pegue o arpão. Eu preciso acabar com esse primeiro cara aqui no arpão. Pra facilitar um pouco a nossa vida. Uou. Explodiu alguma coisa ali, nem sabia que tava explodindo. Ok. Tchamba que a gente conserte o carro. Eu tô indo lá. Tá, tem uma relíquia, quatro insígnias e nove sucatas. Tô cagando, quero matar todo mundo. Larguei essa sucata ali. Foda-se. Foda-se hardcoremente. Vamos chegar estourando a cara de todo mundo nesta porra. Pera aí. Parrilzinho. Vai dar a me preparar, né? Pera aí. Porra, explosão. Sério que não pegou ninguém, explosão? Caralho. Ai. Isso aqui vai ser foda, mano. É muito caro. Finaliza-se em cadeia, segurar. Ah não, caralho. Desliga desse cara, porra. Beleza, finalizei um. Tô segurando o X. Vamos ver. Não adianta não, velho. Na moral. Funcionou muito essa técnica, não. Eu apoiei pra caralho nessa treta aqui. Coisa que eu não podia ter feito, hein. Tomei muito dano, velho. Na moral. Deixou o kutsukata aqui. Torcer pra encontrar um negocinho de água. Porque tá foda. Complicou a minha situação, jovens. Tá tudo muito divertido. Agora ficou tudo... Ah, ali, ó. A lancinha. A lancinha do mal. A lança, essa lança é cruel, parceiro. Se liga, ó. Deixa eu pegar aqui a primeira e arremessar ali nos barrios pra derrubar a ponte. Ok. Aí vamos pegar mais. Porque quando vier inimigo agora, Alec. Ó, daqui de longe eu vou destruir aquela bagaça lá, ó. Errei. Errei, mas vambora. Tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Eu quero que venha. Na moral, eu quero que venha. Essa é a real. Se liga, eu vou dar uma empalada numa aqui, ó. Opa. Sem pedrinha, ô, seu sujo. Pou. Volta lá e pega mais uma. Eu não vou ficar tretando de besta, não, amigo. Você é louco. Ganhou mó tempo com isso aqui. Tá, mais uma. Só porque agora os inimigos vão ficar meio longe. Mas, porra, já valeu a pena. Já só de empalar um brother ali, eu já fico felizão. Munição é importante. Sucato é importante. Foi um tiro de espingarda ainda. Espingarda é maneira de pegar. Isso aqui é o quê? Um shortcut. Vem, amigão. Pode vir. Pode vir. Pode vir você aqui, ó. Ó. Empalei, ó. Chutei no amiguinho dele. Ah, não explodiu, amiguinho. Explodiu só um. Opa, peguei aqui. Esse cara aqui com a arma vai ser foda. Ah, eu preciso matar esse amarelinho rápido, mano. Ah, caralho. Esse cara com pedaço de pó é foda, velho. Esse aqui eu quero matar ele. Chato pra caralho. Nossa senhora, velho. Beleza. Matamos todo mundo. Tem mais uma insignia de boa aqui. A gente já vem com tudo, né? E... Ah, não dá. Tem que ser assim. Ó, tem uma foice. Boa com essa foice. Muito louca aqui. Facão na ponta. Esses caras vão soltando essa sucatinha merda aí. Eu não entendo nem pra que eu tô me esforçando pra pegar essa bosta. Espingarda. Munição pra cá. Munição é bom pegar. Munição não é ruim, não. Comidinha de cachorro. Adoro comida de cachorro. Gente, cai bem em qualquer momento. Aliás, ganhei nível. Condutor de destruição nível 3, jovens. Que bonito. Ah, larguei minha foice. Ah, foda-se. Eu mato todo mundo nessa porra. Foi se essa engine ia ser complexa pra nós. Agora a gente já tá boladão no bagulho. Pode vir todo mundo. A base é animal, né? Acho que é a maior que eu já vi já. Eita porra. Agora o bagulho ficou louco. Agora ficou louco, parceiro. Boss, velho. Tô enfrentando um bossão. Agora sim. Agora sim. Vem, monstro. Vem. Tá. Por esses lança-chamas eu não esperava. Calma, ele fica ali da ataque com fúria. Ok. Consegui me trancar com um trouxa aqui. Opa. Essa bolha só não esperava, hein? Tá. E agora é você, amigão. Só eu e você. Você e eu juntinho. Sempre lado a lado. Eu sei que você vai me dar ataque de fúria. Eu vou ter que desviar. E aí você vai ficar de traidão. Ah, fogo, filha da puta. Olê. Eu posso dar castigador nele. Tuxei a faca nas costas do maluco. Opa. Eita, cuzão. Tá nervoso? Tá nervoso? Tá nervoso? Opa. Desvia. Ok. Desvia de novo. Ok. Ah, mas que merda esse fogo, hein, amigo? Puta vida. Coisa chata. Calma, eu acho que o jeito melhor de matar esse otário. Ele também pega fogo, ó. Ele também... Você também... Você também tem medo do fogo? Tem. Vem, amigo. Na moral. Na moral, só vem. Só vem, monstro. É muito fácil. Amigo, é muito lesadão, né? Pode vir, pode vir mais. Vem, vem pra cima. Vamos ver quem vence. Oh, please. Foi secão, brother. Foi seco. Foi seco pra caralho. Ih, peraí que eu preciso de outra arminha aqui, ó. Senão fica ruim pra mim, né? Pode vir, pode vir. Isso, assim. Pra vir. Assim que eu gosto. É assim que eu gosto, parça. Vem mais. Bem nervoso. Vem nervalzer, amigo. Vem nervalzer, amigo. Opa, não. Assim não. Vai ser muito nervalzer pra mim. Calma. Pode vir. Pode vir na fúria. Eu quero que você venha correndo. Vem. Vem, tiozão. Olê. Olê. Antes de bem pro fogo, amigo. Que coisa ruim, hein? Eu boto pegar um tizolinho aqui porque... Opa. Quase me pegou, rapaz. Você tá muito bravo. Você tá muito bravo, amigão. Pode vir aqui, ó. Ih, rapaz. Olha só, sua armadilha te pegou de novo. Vem, eu quero você correndo. Isso, assim. Rapidinho, na pressa. Aí eu te dibri, ó. Toma paulada na cara, fila da puta. Aqui, ó. Ah, legal. Obrigado, viu, jogo? Filha da puta. Eu matei o cara cruelmente. E o jogo mudou a câmera. Grande vigia. Matamos o chefe da matilha. O território do Giz tá limpo. Praticamente limpo. Eu não achei a relíquia histórica. Mas a gente conquistou um acampamento interessante. O que ele tem de tesouro aqui? Vamos ver. 50 de sucatsunha. Eu consigo pegar a arma dele? Ah, não consigo. Sério? Ah, eu queria, eu queria. Bem. Vamos lá. Tem mais coisa aqui pra pegar? Será? Alguma arma, alguma relíquia histórica? Não. Ah, galera. Foi muito fácil, jovem. Eu pensei que ia ser um boss, assim. Que ia me deixar sem fôlego, sabe? Que ela... Nossa. Meu Deus. Que difícil. Ah. Mas não foi. Não foi difícil. E foi divertido. Foi bom. Gostei. Foi um desafio diferente, né? A real é que... A real é essa. A real foi legal. Que foi um desafio completamente diferente. O negócio do bagulho cuspir fogo e pãs... Foi realmente bem legal. Deixa eu ver o que temos aqui por trás da base. Eu tô explorando tudo porque às vezes eu tô deixando alguma coisa pra trás. E nunca é bom deixar muitas coisas pra trás. Sucato eu percebi que foda-se. Mas tem coisa que não é legal deixar pra trás, não. Olha, que bonitinho. Lamento dizer, mas ele nunca será um piloto de corrida. A não ser que corrida inclua matar todos os espectadores. Acho que ele deve ter conseguido, então. Piadoquinha. Piadoquinha besta. Pega a sucata. Ó, temos um cenário bonito, senhoras. Um cenário bonito. Ah, olha que louco, velho. Caralho. Ah, da hora. Da hora, velho. Da hora mesmo. Estátua gigante. Pãs. Scuriti, jovens. Scuriti. Mas a real é que eu vou embora e eu vou fazer um cortinho rápido nesse vídeo. Pra quando chegar alguma coisa interessante. Até porque agora descer dessa base toda aqui vai ser uma bela de uma viagem. Então eu volto daqui a pouquinho. Galera, uma parada que eu não filmei ainda é um comboio. Então dessa vez eu vou tentar atacar um comboio. Que vai fazer parte também desse processo de exploração. Caralho. Calma. Vamos pra cima do comboio. Eu quero ir no alvo que é o comboio. Calma, calma, calma. Opa, sai daqui, filha da puta. Caralho, isso aqui tá completamente fora do meu esclano. Desse maluco aqui em cima. Beleza. Cara, eu tô no meio da treta aqui dos comboios. Sério. Ó, daquele ali, ó. É só... Ah, bosta. Não era pra arrancar o para-choque desse aqui. Era pra arrancar a roda dele. Mirei errado, ok. Tá, então eu preciso destruir o comboio. Beleza. Então foi o seguinte, ó. Opa. Mais ou menos bom, hein. Não gostei não. Gastei no tiro explosivo e não explodiu o cara. Pera aí. Ah não, idiota. Caralho, mano. Tem hora que ele mira no... Nossa, que ódio que me dá isso, na moral. Mas ele é bem fraco, né, velho. Consegui na porrada também. Caralho, mano. Pior que tem uma roda. Eu preciso melhorar aquela roda. Colocar aquele negócio só de emparelhar com o cara. Eu dou dano nele. Aí, já era. Eles vão fugir, eles vão... Caralho, olha. Ele deixou um negócio aqui que eu preciso pegar, hein. Opa. Tomei uma bela porrada aqui. Recarrega esse arpão, filha da puta. Eu preciso de um tiro de arpão. Um tiro só. Ah, fuck. Agora eu posso sair. Calma. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Relaxa. Eu consigo matar ele sozinho a pé. Ah, não. Ele desceu do carro também. Otário. Deixa eles virem pra cima. Deixa eles virem pra cima que eu seguro. Cuida do carro aí, esconda. Ai, 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 ai. Já é. Nada de muita dificuldade, hein, amigos. Beleza. Vamos ver o que é que ele dropou ali, porque aparentemente o líder do comboio dropa alguma coisa importante. Tem peça ali, provavelmente sucata. Não sei se é muita sucata, mas é sucata. E o líder do comboio dropou isso aqui, ó. Pegar decoração de capô. Está lá atrás essa decoração, ok. Beleza, velho. Destruímos um comboio aí. Temos um campo minado. É engraçado porque aqui ele não aparece exatamente o que eu tenho que fazer. Só a região revelada. E eu tenho alguma coisa assim, ó. Quer entrar na caverna dos ladrões. Eu quero encerrar entrando naquela caverna de ladrões e vendo o que pode ter. Porque da última vez que foi isso aí, era um carro raro. Então, a esperança existe, né, senhores? Vamos entrar no carrinho aqui. Nossa, o Magnum Ops está ficando bom, hein, Leck? Se ainda tem coisa para melhorar. Eu vou melhorar demais, né? Deixar ele mais resistente e tal. Estamos ficando boladaço no jogo. Boladaço. Destruímos um comboio com seis carros, né? Já deu para ver o nível que está o jogo. Ok, então temos um labirinto lá embaixo. Vamos ver o que a gente vai descolar lá. Bom, galera, deixa eu ver só o que esse cara vai me falar. Você parece a morte em pessoa. Foi quem causou a destruição, sabe? Eu tenho informantes. Eu vi o seu carro e já sabia. Cortaram o Mopsama e ajuda com os malditos que os... Ah, foda-se. Galera, eu vou cortar então rapidinho. E eu volto quando eu estiver lá na caverna para a gente ver o que tem lá. Cheguei, galera, na tal caverna. Vamos entrar na muralzinha com o carro. Uou! Filha da puta. Caralho, mano. Como é que eu não vi esse cara ali? O cara é uma... Uma bola roxa. Ok. Então, eu estou um pouco sem vida. Eu precisava me curar. Vamos ver o que ele tem tesouro. Ele tem duas balas de rifle. Eu estou com um pouquinho de água no meu cantil. Acho que é o suficiente para a gente fazer essa exploração, velho. Fica aí com ele, amiguinho. Segura a empolga aí. Derrotaram os traficantes de escravos. Ok. Não me parece difícil. Ah, porra. Eu apertei o Y, velho. Caralho. Sério. Eu apertei mesmo o Y. Olha o teu pulso, otário. Otário! Tá. Isso aqui é inimigo novo, por enquanto. Eles são um pouquinho mais rápidos, mas são bem fracos também. Então, por enquanto, não estão me preocupando. Nossa Senhora! Já era, tipo. Matei mais dois, já. Bootear eles. Tem comidinha aqui, o que é razoavelmente bom. Seria melhor se eu não tivesse bebido toda a minha água na entrada do negócio. Mas vamos comer, vai. Vamos com a vida cheia. Eu não sei exatamente o que eu vou enfrentar aqui embaixo dessa caverna. Nossa! Esse aqui vai morrer na parede, ó. Não morreu, filho da puta. Esse morreu no chão. Esse aqui morre agora no ar aqui, ó. Assassinato em fúria. Ok. Sem dificuldades. Olha a armadilha de urso aqui. Tem que tomar cuidado com essa merda aqui. Tomar dano de tonto eu não quero, não. Mais um corredorzinho apertado para os claustrofóbicos ficarem agoniados. Lugar estranho, né, mano? Tá, esse aqui eu vou... Pera aí, vamos começar nesse otário aqui. Opa! Ih, grandão. Má notícia, hein? Só sobrou você só para apanhar agora aqui numa piranha. Ah, bosta! Ele bloqueou o tiro, sério mesmo? Ah, caralho! Ele bloqueou só. Beleza, peguei. Soquei, leva para a parede. Leva para a parede, leva para a parede. Ah, bosta. Calma. Aí, já era. Tchau, amigão. Desculpa. Vamos recarregar aqui minha água. Peguei o sucatinho. Recarreguei a água. Falaram com o prisioneiro. Ok. Talvez tenha alguma coisa importante com esse prisioneiro. E é isso que eu vim aqui no final das contas fazer, né? Não ficar matando um monte de vagabundo aí. Peguei essa sucata que está dando bala. Bom, sem muito segredo, né, já. Mas até um momento. Olha, mas... Bom, vamos soltar o cara. Ele não tem um braço, como vocês puderam ver. Eu tenho ele, ele é inofensivo. Então, isso aí foi bom porque a gente recrutou um cara que faz munição. Blast Cap está livre e indo para o Encontro Logístico. O ajuste de Blast Cap e Jit agora poderá começar a fazer pólvora. Ou seja... Ah, liberou um novo projeto para a fortaleza do Jit. Esse jogo não tem fim, mano. Na moral. E o Jit agora tem uma missão para mim. Uma missão da Terra Desolada para fazer. Ok. Caralho, o jogo oficialmente não tem fim. O tanto de coisa que eu vou pegando uma atrás da outra é assustador. Ok, eu tenho um Encontro de Tesouro aqui. Para encontrar um tesouro específico. Aqui embaixo tem o Objetivo de Encontro de Lenda. Destruir a Toca dos Buzzards. Aqui eu tenho alguns saltos para fazer. Cara, na moral, é o seguinte. Estou pronto para encarar o... Pelo menos o caminho para vir aqui para Subdunas. E eu farei isso no próximo vídeo, senhores. Então é o seguinte. Se você quer ver como continua a história do Mad Max. Depois de toda essa etapa de exploração. Depois de toda essa otimização do... Aliás, antes de finalizar ainda. Vamos dar uma melhorada no carro, né? Deixa eu ver como é que está a situação do... De fazer um chassi novo. Aqui, por exemplo. Isso aqui eu preciso reduzir o nível de ameaça do território do Gutsgash. Eu preciso reduzir o nível de ameaça do território da Pink Eye. Eu preciso recuperar a carroceria. Eu preciso personalizar as cores. Foda-se. Aros. Os aros eu já consigo fazer. Ok. Então é o seguinte, jovens. Para o próximo vídeo eu vou ver se eu consigo construir o Arcanjo... Dedo Rosado. Certo? Eita. Tomei dano? Não. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando o seu joinha. O que faz com que essa série continue. Então não deixe de apoiar e clicar também para assistir na playlist. Essa série completa. Que já está, se não me engano, no décimo episódio, jovens. Pois é, quem diria. Jogo muito bom. Estou realmente bem feliz de trazer esse conteúdo. Então, espero que vocês estejam felizes em consumir esse conteúdo. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Pati. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.